Eu gostaria de comentar sobre um vídeo que foi publicado pelo New York Times, hoje, de uma médica relatando como está sendo o dia a dia dentro do hospital, de um dos hospitais de Nova York, que hoje é o novo epicentro nos Estados Unidos, e o relato dela é, assim, bem terrível, assim, né? É um horror dentro daquele hospital, a exposição que os médicos, os enfermeiros, os enfermeiros estão tendo com os pacientes, né? Fazendo com que vários colegas, essa médica relatando que vários colegas também estão apresentando sintomas, também estão se tornando pacientes, e está numa situação em que, como o crescimento é muito grande, de um dia para o outro, Então, muitas pessoas com sintomas estão indo para frente desse hospital, que é relatado por essa médica, e estão fazendo fila para esperar o atendimento. Isso acaba não só as pessoas que não têm sintomas, né? Acabam contraindo o Covid, porque aí fica um monte de gente amontoado na frente do hospital, e também não tem, não consegue dar conta, né, de organizar todo mundo, quem chega, quem vai ser, destinar as pessoas, dependendo da prioridade da situação daquela pessoa, né? Então, a médica no vídeo ainda diz assim, bom, a gente ontem recebeu cinco aparelhos, cinco aparelhos de respiração, né? Para ajudar na respiração dos pacientes, e a cada dia tem chegado 200, 300 pessoas por dia para pedir ajuda. Então, tem várias cenas bem chocantes ali no que ela mostra, e eu acho que aquilo representa muito bem a consequência na demora de um governo em atuar frente a essa pandemia, né? Nova York demorou, assim como todos os estados americanos demoraram para reagir ao avanço do corona, e agora eles estão tendo que lidar com essa, com esse crescimento exponencial dos infectados, e não só dos assintomáticos, né, mas também daqueles que estão buscando ajuda no sistema de saúde. E aí, é outro caso particular dos Estados Unidos, é a questão do sistema de saúde americano, né? Que nem, como o sistema de saúde americano é privado, então nem todo mundo tem acesso, então quem tem acesso, quem pode pagar. Então, o governo também tem que lidar com essa situação, né? de colocar, de implementar políticas públicas para que essas pessoas que não têm condições de pagar o plano de saúde também sejam atendidas. E aí, isso leva esse outro problema, por mais que tenham essas políticas públicas, locais, né, estaduais, no caso de Nova York, mas também a questão da subnotificação, né? Então, as pessoas, para elas não entrarem no sistema e terem que pagar depois uma nota por conta da internação, essas pessoas preferem ficar em casa e muitas dessas pessoas estão morrendo, né? Então, o crescimento do, não só dos infectados, mas de óbitos dos Estados Unidos está crescendo de uma forma assustadora, né? E aí, a gente está vendo também um movimento que vem da Ásia, né? Foi para a Europa, a Europa está passando aí pelo... Ainda não se sabe, né? Se é esse é o pico mesmo da Itália. Aí, Espanha, França está acompanhando. E agora os Estados Unidos é um novo epicentro. E tudo indica que, nas próximas semanas, tanto o Brasil quanto a América Latina, né? Aí o Brasil incluído e a África sejam os próximos continentes a serem amplamente atingidos, né? Isso é uma situação bem preocupante, porque até agora, até o momento, a gente tem visto um impacto muito maior em países desenvolvidos, né? Do hemisfério norte. Então, esses países têm uma capacidade de mobilizar os agentes públicos e as instituições de uma maneira muito mais... muito mais efetiva, por mais que tenha atraso, mas que existem mecanismos nas instituições que conseguem responder a essa situação e também a questão da sociedade, né? A sociedade europeia, ela é altamente urbanizada, ela pode contar com uma infraestrutura que é capaz de diminuir significativamente os números, né? De infectados, assim como os Estados Unidos. Claro que tem as suas particularidades, tem bolsões de desigualdade, isso é claro, né? Mas que existe uma diferença muito clara desses países que enfrentaram até agora, né? A Europa e os Estados Unidos e a China, Japão, Coreia do Sul, com o Brasil e com a África, né? Com os países latino-americanos e com a África. Porque aqui a gente tem várias particularidades, né? Não a... Eu acho que talvez o... The big picture seria a desigualdade, né? No Brasil. E aí se desdobre em várias outras situações, né? E aí a gente pode discutir isso até mais pra frente. E aí, aproveitando essa minha fala, já introduzo aqui sobre a África, né? A África, ela ainda, no total, são cerca de 3 mil casos no continente todo. Mas o que é interessante notar é que de um mês pra cá, em apenas um mês, né? A África passou de alguns poucos casos em um país só, na Argélia, e passou em um mês pra todos os países no continente africano, né? Em questão de um mês. Então, o que que... Qual que é o... O que que as autoridades de saúde estão temendo no caso da África, né? É que como a situação da África, ela é de uma pobreza, e como os países passam por uma pobreza, muita miséria, falta de infraestrutura, falta de políticas públicas, temem que exista uma explosão, um descontrole muito, muito grande no continente. Mas, também, por outro lado, a gente não sabe como que o vírus vai se comportar em ambientes diferentes daqueles que ele já passou, como na China, na Europa, e agora nos Estados Unidos. Então, é tudo meio turvo, assim, né? É cinzentado, as pesquisas estão saindo ainda, não se sabe muito bem o que que vai acontecer, ou como é que o vírus vai se comportar. Mas, de qualquer maneira, lá na África, essa preocupação das organizações internacionais, como a ONU, até a Acnur também tem se preocupado nos campos de refúgio, né? Por conta da situação de saneamento básico, também de acesso a produtos de higiene básicos, né? Que essas populações não têm. Então, e isso pode fazer com que o vírus se espalhe com muito mais rapidez, né? O que é interessante, que aí eu vou destacar aqui, que eu estava fazendo até uma pesquisa hoje de tarde, para ver qual que foi o caminho, né? De fato, do corona na África. E os primeiros países a serem atingidos pelo corona na África foram os países da África, do norte da África, né? Como a Argélia. Até pela proximidade com a Europa. Muito se temia na África de que os investidores chineses, como tem muita proximidade com os países africanos hoje, seriam eles que trariam o vírus para a África. Mas aconteceu uma outra situação. Foram pessoas que viajaram para a Europa, que foram e que voltaram para as capitais na África, que trouxeram os vírus. E aí tem uma história curiosa de um pastor, dito como uma celebridade local na Burkina Faso, que fica na África Ocidental. Foi participar de uma conferência de pastores evangélicos na França, em Paris. Ele foi, ficou alguns dias lá, voltou para Burkina Faso, fez os seus cultos, fez os seus sermões, e o resultado é que, a partir daquele momento, é o caso, eles chamam de, se não me engano, é paciente zero, o caso zero. É da onde que, a partir dali, vai eclodir, as demais contaminações, e foi dessa pessoa. Então, esse pastor no culto acabou passando para mais outras centenas de pessoas, e hoje, a Burkina Faso, se não me engano, está em segundo ou terceiro, o país que mais tem contaminados. Cerca de 300 pessoas. Isso que foram testadas e foram confirmadas, né? Então, a gente não sabe também se existe um número muito maior por conta da subnotificação, já que nem todos os, nem todas as cidades na África têm infraestrutura para poder fazer, infraestrutura médica para poder fazer esses testes, e também de laboratório, né? Então, é uma situação que, por mais que tenha um número ali, 300 pessoas, a gente, especialistas jogam ali, né? Dizem, pode contar, mas cinco vezes mais, né? Então, talvez uns, uns dois mil, três mil. Então, essa situação da África, também tem a questão, a África do Sul, também tem vários casos sendo confirmados, e existe esse problema, como é um país, são países muito pobres, né? E que existe bolsões, né? De prosperidade, né? Nem todos os lugares conseguem ter, ter um certo tipo de infraestrutura para lidar com isso, as pessoas estão vivendo a vida normalmente, mesmo que o governo, mesmo que o governo diga que é para ficar em casa, as pessoas estão, normalmente, trabalhando, indo para o comércio, trocando, trocando mercadoria, a vida seguiu normalmente. Então, isso também leva a uma outra análise, que aí é uma análise mais local da África, que é a questão das disputas locais, né? Tem muitos governos na África que têm suas bases de apoio muito frágeis, né? Muito frágeis. Então, existe uma disputa étnica em cima do governo, então, nem todos vão sentir a cartilha que o governo for implementar para combater a pandemia, né? Então, tem uma série de problemas, uma série de fatores que corroboram para que as projeções sejam alarmantes, né, para a África, e eu acho que, de certa forma, alguns elementos que eu destaquei aqui também ajudam a entender e a fazer a gente refletir a situação do Brasil, né? Porque aqui ficou evidente nessa semana, depois a fala do presidente, né, o Jair Messias Bolsonaro, de que as pessoas deveriam voltar, né, para as suas atividades normal, defendendo aquela dita o isolamento vertical, né? Se não me engano, é assim, né, a nomenclatura, o isolamento vertical, ou seja, é isolar as pessoas que estão no grupo de risco, né, e por mais que especialistas, por mais que pesquisadores indiquem que essa, e, aliás, nem precisa citar as pesquisas, mas olhar para a Itália, olhar para a Espanha, para a França, e nos próprios Estados Unidos, né, e no Reino Unido, que ficou mais evidente nessas últimas duas semanas, que o isolamento vertical, ele não funciona. Hoje, à tarde, o questionado, o governo mesmo foi, foi, foi evasivo, disse que não tinha dados suficientes para mostrar a eficiência do isolamento vertical, né, os jornalistas perguntaram na coletiva e o governo não soube responder, não soube trazer dados, não soube trazer projeções para que guiem as políticas públicas, né, porque se o governo federal está dizendo algo, isso reflete muito nas ações que são tomadas no âmbito estadual e municipal, né. Então, essa é uma situação que tanto a África quanto o Brasil vão compartilhar, né, porque a informalidade no mercado de trabalho é muito grande, isso faz com que preocupe, é uma preocupação real, é uma preocupação legítima, né, de muitas pessoas, não só do trabalhador informal, mas também dos autônomos que precisam do giro, né, do mês ali para poder conseguir passar, pagar suas contas, mas, por outro lado, a gente já viu essas, esse discurso ser implementado e a gente viu sérias consequências que eu acho que é o caso da Itália, né. Bom, eu vou começar a minha fala, falando sobre uma situação que hoje me alargou bastante, eu estava saindo de casa hoje para ir ao mercado, afinal, este é um dos únicos momentos que a gente é autorizado a sair de casa, neste momento aqui na Itália, e quando eu estava saindo da porta do prédio onde eu moro, estava entrando pelo portão um homem todo vestido de plástico branco, assim, então me deu de veras medo. Então, desde que aconteceu essa situação, qualquer coisa, qualquer contato que eu acho, estou indo tomar banho, estou indo lavar a mão, então é o tipo de situação e comportamento que talvez se torne um pouco mais frequente daqui para frente. Mas vamos lá. Falando agora da Itália de um modo geral, sobre a minha experiência aqui, o Diego já tinha resgatado o fato desta onda de contágio e fez o questionamento se talvez a gente chegou num ápice e eu vos digo, não, a gente não chegou num ápice, a gente no dia 21 deste mês, de março, hoje a gente está no dia 27, a gente teve o total de 793 mortes no país e esse foi o número que tinha chegado mais alto até o momento e neste mesmo dia a gente tinha chegado a 4.821 contágios diários. Então esse tinha sido o pico. Naquela semana a gente achou que seria uma semana estratégica onde o ciclo da doença ia começar a reduzir e houve-se na verdade uma estabilidade na questão do contágio devido à quarentena onde a gente já faz, dependendo da região, como a região aqui do Lombardia é uma das mais afetadas e eu estando aqui eu já estou recluso há 25 dias hoje eu acho. É, acredito que sejam 25 dias. Então durante 4 dias nesta semana a gente teve uma estabilidade na questão de novos contágios. Foram 3.957 no dia 22 3.780 no dia 23 3.612 no dia 24 no dia 25 foram 3.491 os índices são muito altos ainda mas existia uma certa estabilidade. Quando as pessoas descobriram que existia essa estabilidade algumas retornaram às ruas e a consequência foi no outro dia dia 26 foram no dia 26 foram 4.492 novos casos e hoje bateu um novo mais um recorde foram 4.401 mas foram 968 mortes. Então o ápice que a gente achou que tinha chegado no dia 21 ele se provou errado a gente está numa curva ainda que não está decrescendo. todo o caso acontecido na Itália é muito grave o próprio um dos secretários de saúde de Roma disse que como eles estão adotando o critério de contagem de novos casos daqueles que vão até o hospital não existe mais um talvez existe um certo descontrole já dessas contagens aqui na Itália então ele citou que talvez sejam 10 vezes mais os casos e eles não têm mais como saber a realidade é que você olhando outros países aqui da Europa assim tu vê o caso é alarmante mas na Espanha que é o segundo país que mais tem casos no momento mas tu vê uma certa alta de um grande porcentagem de contagem também na Alemanha mas como a Alemanha conseguiu mitigar e controlar desde o começo o alastramento dessa pandemia os dados deles de morte chegaram a 304 hoje segundo as minhas informações aqui então é um número muito reduzido se você for colocar em perspectiva é ínfimo em relação à Itália onde hoje se você for colocar em números de contagiados versus índice de mortes a gente já está passando de 11% porque hoje foi totalizado 9.134 mortes e em comparação a Alemanha por exemplo 304 ela é muito ínfimo então eu vou relatar um pouco da minha epopeia aqui agora deixando de lado um pouco os números fazer uma análise do que eu estou vivendo aqui como como desde que eu me mudei para a Itália eu cheguei aqui no no começo de fevereiro dia 2 e desde então o primeiro o primeiro momento onde se teve uma certa noção do risco que isso poderia causar do impacto nas nossas vidas foi eu senti na semana antes do carnaval assim porque foi bem 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 assim o primeiro caso foi na região de Codonha e depois se espalhou ali para a Veneza então é um pouco mais ao leste da Itália a região da Lombardia ainda não era afetada neste momento mas o que acontece eu no dia no final de fevereiro se eu não me engano foi no dia 28 então amanhã estarei fazendo um mês foi o contágio zero paciente que veio uma pessoa que veio da China foi diagnosticado de forma errônea como gripe contagiou um hospital inteiro e depois quando isso aconteceu já não se tinha mais controle já tinha se dispersado então eles conseguiram tentar manter um foco fizeram uma zona de quarentena na região leste no eles chamavam de zona vermelha onde lá se aplicavam as restrições e o resto da Itália mantinha uma certa normalidade no dia seguinte o primeiro contágio eu em particular fui fui até o carnaval e o carnaval começava naquele fim de semana chegando lá eles cancelaram o carnaval avisaram não vai ter desfile a gente recomenda que todo mundo volte para casa para as questões do coronavírus evitar aglomerações então todo mundo recuou porém assim vendo isso pode até trazer um paralelo com a situação que está acontecendo no Brasil o prefeito de Milão decidiu que ia continuar aberto questões de comércio ia continuar porque se acredita o governo acreditava que eles estavam conseguindo conter isso na zona vermelha toda essa proliferação e isso foi um erro ele que veio a público recentemente dizendo num jornal no telejornal ele disse que foi um erro então na Itália eles tentaram fazer este balanço igual você está tendo no Brasil de economia versus a saúde qual que seria como que poderia se balancear isso e óbvio que não existe balanço a saúde sempre em primeiro lugar eles tentaram fazer aqui na Itália foi um erro e eles estão marcando com as consequências desses erros você vê o Reino Unido por exemplo que também tem acompanhado de perto eles tentaram fazer uma estratégia de contenção meio delimitando uma certa distância mas mantendo os comércios para ver como que ia se desenvolver quando eles atingiram 400 mortes eles resolveram dar o lockdown igual todo mundo está fazendo então se provou provou-se que talvez seja uma estratégia errada até o Boris Johnson hoje saiu a notícia que ele também está com o coronavírus como não se sabe ao certo qual a origem mesmo tudo indica que foi alguém da China ou alguém da Ásia que foi para a Itália e passou tanto que também estavam suspeitando de sul-coreanos que foram para a Itália porque na Coreia do Sul aí reforçando aquilo que que eu falei anteriormente na África sobre aquele pastor foi justamente ele que com contato com outras pessoas dentro do culto religioso passou a disseminar o vírus e isso aconteceu na Coreia do Sul também o paciente zero foi justamente um cidadão sul-coreano que foi para a China e quando voltou ele foi para um culto e até um culto meio que apocalíptico tem até essa ironia do destino de que a partir daquele culto se iniciou uma escalada de contaminações na Coreia do Sul então são dois casos aqui que a gente já citou que a gente já levantou aqui nessa conversa a questão é a aglomeração os cultos trazem aglomeração e essas aglomerações fazem com que a contaminação ela se potencialize isso é um perigo muito grande eu vi umas notícias sobre confessionário por drive-thru que os pastores estão adotando para as pessoas irem passarem de carro se confessionarem mas acho que alguns pastores que têm em mente ou padres ou líderes religiosos que têm noção de que o problema é a aglomeração estão usando a tecnologia e que momento para a gente estar vivendo isso em que a tecnologia permite que as pessoas façam muitas coisas de casa porque a idade média não tinha isso por isso que a peste negra foi a maior matança mas hoje as pessoas que têm todo tipo de informação ainda continuam se aglomerando isso é um problema muito grande que as pessoas estão desacreditando nas notícias e nas informações científicas de que o maior problema disso é a aglomeração é o contágio que é a velocidade que isso se espalhe que a gente está vendo em todos os países do mundo imagina Itália do jeito que é tem uma igreja em cada esquina eu se eu abrir a janela eu vejo uma daqui mas o Papa veio se pronunciou em frente colocou aos católicos que todo mundo pode rezar de casa não precisa é é aquele balanço entre o que é realmente necessário para manter a saúde da população é entender isso então é um senso de responsabilidade entre os líderes tanto político quanto religiosos e que talvez seja uma das coisas que o Brasil tenha que pensar neste momento não só no Brasil ou América Latina que isso acontece muito forte mas no mundo todo a gente tem essa idolatria por certos líderes então eles tem eles carregam esse peso muito grande da influência e do exemplo então quando o líder digamos o Papa fala vocês podem rezar de casa imagina a quantidade de pessoas que entendem aquilo e que ok então eu posso rezar de casa porque é quase uma relação de poder de assim de poder que eu digo não só do poder em si mas de eu posso fazer isso isso sabe são coisas por exemplo ir à igreja são coisas que muitas pessoas fazem toda semana é parte da vida do cotidiano então ter um líder que fala não faça isso é muito importante essa figura dos líderes fazendo isso é muito importante nesse momento e entender que incentivar ao contrário é uma prática que na minha opinião é criminosa você incentivar as pessoas a voltarem para as ruas você incentivar que eles retomem a vida normal é uma prática no mínimo duvidosa tem alguma coisa por trás tem que entender o apelo da vida humana em razão de qualquer outra coisa então eu tenho acompanhado bastante esse debate das questões econômicas versus a saúde então este é um tipo de relação são coisas que vem a reboque uma tem que dar suporte a outra mas a questão da vida é primordial é existencial todos líderes não importa em que patamar se é divino ou eleito democraticamente ou que ascendeu de qualquer forma eles tem que pensar no bem do povo e isso promove uma discussão que às vezes assim é complicada mas é neste momento que a gente vê quem são a gente coloca à prova as próprias lideranças as próprias instituições quem que está na cabeça das organizações porque é neste momento que elas se fazem eficientes tu vê ações coletivas assim como eles estão tentando executar aqui na União Europeia de ajuda tu vê a ONU se pronunciando tentando reunir o G20 para fazer um fundo colaborativo são exemplos mas essas instituições e todos os governos estão sendo prontos postos à prova e talvez isso modifique as estruturas deles mesmos se eles não conseguirem conter pode ser que tu coloque uma China na estrutura que ela articulou para resolver esta situação tu vê Israel por exemplo que resolveu abrir os contatos para realmente vigiar as pessoas para ver onde o celular delas está caminhando então o GPS lá está aberto para o governo saber se as pessoas estão saindo de casa então talvez seja uma uma nova são a gente tenha dado são valores que podem mudar fundamentalmente assim no nosso mundo por causa disso a China já é uma realidade há muitos anos esse controle mas não só o controle mas também essa vida digital muito mais muito mais profunda do que qualquer outro país aqui no ocidente né e a China tem acelerado nesse nesse sentido para que a sua estrutura econômica seja muito pautada dentro das tecnologias né de informação né então e aqui é isso que é curioso dá para perceber sobre essa questão geopolítica né da tecnologia a questão do 5G né então você vê uma China que domina a tecnologia que está implementando a tecnologia e um ocidente como os Estados Unidos os países europeus que estão bem devagar assim né nessa questão sendo que desde 2016 desde 2015 depois a Pietra pode até me corrigir se ela souber de fato quando que foi mas desde faz uns 5, 6 anos que os chineses já lidam com essa realidade né que é o WeChat que é outros aplicativos que faz tudo né você paga com ele você presta esclarecimentos para o governo com ele tudo em um só lugar e aqui a gente vê isso ainda a passos muito tímidos assim né e talvez essa situação faça com que se acelere esse tipo de política né se acelere as políticas de monitoramento e vigilância digital já que cada cidadão tem uma tem o seu celular tem o seu aparelho né e pode ser computado dentro de um sistema de informação então talvez essa situação da pandemia leve aos países ocidentais acelerarem esse caminho que já pra mim era inevitável mas que acelere né acho que um bom exemplo pra ter de como isso é parte da vida diária é que eu tô aqui na Nova Zelândia sem nenhum dos meus cartões de crédito porque quando eu saí da China eu tava tão acostumada a pagar tudo pelo chat que eu tinha separado dinheiro pra fazer a viagem de um mês nas Filipinas e esqueci completamente da minha carteira com todos os meus cartões internacionais e agora eu não sei quando eu vou poder voltar pra China inclusive eu sempre eu tava falando isso já há muito tempo que eu não sei quando eu vou poder voltar ainda podendo voltar pra lá assim legalmente de alguma forma mas desde o dia 26 eles declararam que as fronteiras estão completamente fechadas pra estrangeiros entrando na China a não ser que estejam indo pra fins humanitários ou científicos ou diplomáticos então isso inclui todas as pessoas que tem qualquer tipo de outro visto inclusive eu que tenho permanência tipo residência lá agora eu não posso voltar até eles reabrirem e então assim o realmente esse monitoramento esse controle do governo pelo meio tecnológico é extremamente presente lá desde o começo que eu moro lá eu moro lá há quase dois anos né acho que no começo foi muito um choque de porque pelos valores serem completamente opostos né pra gente a liberdade é muito mais importante que a segurança e para eles a segurança é muito mais importante que a liberdade eles abrem mão da liberdade pela segurança em um segundo então o primeiro caso foi dia 31 de dezembro eu não fazia ideia dia 11 foi o primeiro a primeira morte de janeiro e eu não fazia ideia também e eu saí da China dia 16 sem nenhuma informação de que existia o coronavírus porque desde que começou dia 31 primeiro que começou no mercado em Wuhan na província de Hubei na China e foram começaram a ter vários casos de pneumonia não sabiam a origem disso e por isso que não era o coronavírus desde o começo era uma pneumonia e aí morre em 11 de janeiro o primeiro caso ainda a mídia não falava sobre coronavírus não falava sobre uma pandemia ou nada disso então eu cheguei nas Filipinas ainda sobre a preocupação maior do vulcão que tinha acabado de entrar em erupção lá no dia 12 e deu uma semana e dia 22 se eu não me engano de janeiro foi que eles fecharam começaram a fechar Wuhan depois nos dias seguintes começaram a fechar os transportes entre a China isso tudo tendo em mente que a partir do dia de fevereiro todas as pessoas já estavam começando a entrar em férias por causa do ano novo chinês que aconteceu esse ano em fevereiro e o período de ano novo chinês na China é o maior movimento migratório anual do mundo das pessoas porque está explícito na lei chinesa de que você precise assim se não houver motivos maiores é o momento de se voltar para casa ou seja a China inteira volta para sua casa para passar esse momento em família então 1.4 bi pessoas claro que não todas estão se movendo mas imagina essa quantidade de pessoas indo de um lugar para o outro principalmente porque a maioria das pessoas mora em cidades e centros urbanos e a família ainda mora em alguma cidade interior então o caos que a potencialidade que tem de se tornar e se tornou então a partir dali do dia do meio de janeiro fim de janeiro começaram a fechar os transportes tem fotos meio absurdas de que o governo não sabia nem mais como parar isso porque claro que foi parando linhas de transporte aos poucos mas as pessoas tinham carro e tem fotos de escavadeiras que pegaram a costa da montanha e trouxeram para o meio da avenida assim das ruas para as pessoas não poderem passar com motos e carros eu li vários vários sites várias cientistas falando que pesquisas falando que o boom a explosão dos casos de coronavírus se dão depois de 30 dias e então é muito preocupante também ver o que está acontecendo no Brasil porque o primeiro caso foi dia 22 de fevereiro e então a gente está acabando de entrar no primeiro mês então quer dizer que agora que vai se dar a explosão e já a gente já está falando em voltar as atividades normais voltar para a rua o que é quase uma alucinação eu penso a minha prima trabalha com Médicos Sem Fronteiras e esses dias eu tive que traduzir um documento vindo da China que é um protocolo de como foram como foi a atenção psicossocial da China sobre o coronavírus que vai ser usado no Brasil até pelas questões do Brasil de aglomeração e população de ruas serem muito mais parecidas com a China do que Itália e Estados Unidos países desenvolvidos mas assim é superado eles falaram no dia 23 de de março agora de que eles não tinham nenhum caso local mas por que que eles fecharam as fronteiras dia 26 porque eles começaram a ter muitos casos internacionais ou seja de pessoas que estavam voltando para a China então vou fazer uma uma linha do tempo mais ou menos o que aconteceu que eu observei porque graças a forças maiores eu não estava presencialmente na China durante nenhum momento do da explosão do coronavírus mas claro que todo mundo que eu conheço está lá ainda então no começo como eu disse até o primeira morte não se falava nada de coronavírus na China eu não tinha nenhuma notícia sobre isso mesmo estando lá aí uma semana na semana seguinte começou a explodir os casos eles começaram a fechar as linhas de transporte primeiro na cidade de Wuhan depois na província de Hubei e logo depois foi na China inteira e né então imagino a quantidade de pessoas que não pôde voltar pra sua casa pro ano novo chinês ou que ainda tentou voltar pra sua casa no ano novo chinês porque imagina que é milenar o ano novo chinês e aí do nada vem uma pneumonia que matou várias pessoas e que aí o governo fala ah vocês não podem voltar pra casa as pessoas tentaram ainda voltar pra casa então do dia pra noite ninguém mais ia pro trabalho ninguém mais podia fazer nada e as pessoas tinham que ficar em casa isso na China inteira né começou no upcentro que foi Wuhan e se espalhou pra China inteira algumas o que que eu posso dizer que as pessoas que tem visto de trabalho né estrangeiros ou as pessoas que tem o trabalho formal não posso generalizar que as que as suas empresas continuaram pagando os salários e afins mas algumas pessoas sim receberam esse auxílio é das próprias empresas mas não foi necessariamente uma coisa é implementada pelo governo inicialmente só que muitas pessoas na China não tem trabalho formal é a questão de ir pra rua ou não era só desde o começo como foi uma explosão e eles queriam conter ao máximo em todos os lugares mesmo que não no epicentro por exemplo na cidade que eu moro foram pouquíssimos casos que tiveram de coronavírus e desde acho que faz mais de um mês que eles não tem nenhum caso mesmo sendo uma cidade que é hub de linha aérea e que é cidade portuária eles tiveram pouquíssimos casos porque desde que deu a explosão em Wuhan eles já fecharam a China toda mas basicamente as pessoas foram forçadas a ficar em casa podiam sair pra ir no mercado ou claro os serviços essenciais com o mercado ficaram abertos e a questão do delivery na China ela já é muito grande então o delivery continuou funcionando diferente da Nova Zelândia que aqui eles pararam o delivery desde essa semana você pode ir no mercado mas você não pode pedir comida em casa que eu imagino foi uma coisa que eu imaginei quando fecharam tudo porque os chineses estão perdendo cada vez mais o hábito de cozinhar tem muitos apartamentos que as pessoas alugam que você não pode ter um fogão em casa você não pode cozinhar nada em casa as pessoas no geral pedem muito comida porque comprar comida fora é extremamente barato é numa média de menos de dois dólares por refeição já é um sacrilégio fazer isso durante meu período na China eu estudei em duas universidades a que eu estudava antes as pessoas foram permitidas continuar morando lá e a universidade deu ainda está dando vouchers de alimento então uma cantina da universidade se manteve aberta os portões todos foram fechados inclusive foi a faculdade que o Renan visitou os portões todos fechados mas a cantina permanece aberta e as pessoas têm direito às suas refeições lá e ganham pacotes de comida também para ter no dormitório mas no caso da minha universidade que eu estou agora ninguém foi autorizado a ficar na universidade agora essa semana eles começaram a reabrir então Wuhan começaram a reabrir Wuhan e começaram a reabrir linhas de transporte de trem que é o transporte mais usado na China ônibus avião saindo e entrando em Wuhan que foi o epicentro e assim pelo que eu sei na cidade que eu moro teve o isolamento forçado mas alguns lugares mercados continuaram abertos e comércio continuou aberto a galera não estava respeitando eles tiveram que impor mesmo e assim agora na China as coisas então estão voltando dentro da China mas por causa do do ban né da proibição que eles fizeram dia 26 as pessoas não estão mais podendo voltar lá que sejam estrangeiros e até antes dessa proibição todas as pessoas que estavam voltando tinham que ficar num hotel em quarentena então não podiam ficar em quarentena na sua casa assim que voltassem ficam num hotel por 14 dias e nos primeiros dias as despesas são pagas pelo governo e depois você tem que bancar as despesas de hotel e alimentação e o serviço de delivery daí não funciona é só o alimento que eles mesmo levam pra você e algumas pessoas relatando que eram pessoas completamente enroladas em plástico como viu o Renan hoje na Itália vestimento de proteção e outros relatando que robôs vinham entregar no quarto do hotel a comida o que é uma realidade muito fora pra gente se pensar mas que na China é uma realidade muito presente a tecnologia e o uso de robôs pra várias coisas inclusive tinha robôs dentro da biblioteca da minha universidade que você que podiam levar o livro de um lugar pro outro então né pra vocês verem a diferença eu queria só complementar alguma das das realidades italianas já que você você tinha tinha falado que é eles eles começaram fazendo fazendo uma uma diminuição no número de nos horários dos dias onde o comércio poderia ficar aberto depois se começou a restringir a quantidade de pessoas que poderiam ficar no mesmo ambiente por número quadrado então eu acho olhando a situação e como a China agiu foi muito melhor porque aqui foi muito branda a situação levou-se em uma semana a gente estava tendo uma vida normal na outra semana tinha uma certa restrição onde a gente depois das seis não pode vai estar tudo fechado aí começou-se a restringir fechar esses comércios então agora só podia ficar aberto mercado e farmácia e tabacaria e tal porque tem uma série de coisas que são vendidas na tabacaria tipo os selos postais aqui então uma série de coisas para o funcionamento não é só para fumar cigarro então só esses lugares ficavam abertos então era estratégico só que daí é o seguinte a galera meio que extrapolava existe desde o começo os carabinieres aqui né que a polícia eles eles podem mutar se eles você não tiver uma justificativa quem está trabalhando em serviços essenciais como eu tenho um amigo meu aqui que ele é caminhoneiro então ele faz as entregas então ele continua trabalhando para fornecer o suprimento para os mercados para fornecer suprimento para as farmácias eles têm um eles têm um papel com uma autorização especial onde se a polícia para ele na rua ele apresenta esse documento assinado pela empresa então ele tem que ter aquilo senão ele leva multa por estar circulando livremente então desde que começou a ser enrijecer não teve não só teve uma situação que eu cheguei a ver no jornal hoje ou ontem que um italiano foi abastecer o carro no posto de gasolina e recebeu 4 mil euros de multa tipo eles estão multando e daí o que eles fazem é o monitoramento pelas câmeras de segurança então o que acontece tem gente que sai da rua com capuz eu já vi isso acontecer relatou alguns casos nos jornais para as câmeras não pegarem e as polícias tipo a minha cidade ela fica um pouco ao norte de Milão dá uns 25 quilômetros né aqui na Lombardia então aqui não foi muito afetado em uma cidade um pouco mais de interior então não tem tanta câmera por aí então o que acontece é o fluxo contínuo das polícias e hoje quando eu saí ao mercado uma coisa que não acontecia por exemplo eu tive que apresentar meu documento para sair na porta do 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 mercado para ele ver se eu não era se eu para ver se eu não tinha vindo muitas vezes e se e tem outra coisa eles estão fazendo um controle que é quem o final do documento ou seja da carteira de identidade do italiano ou no meu caso do meu passaporte tem que ser se ele for par você pode comprar no dia par se for ímpar nos dias ímpar porque o que acontece muita gente estava tomando isso como desculpa para sair de casa entendeu então tinha filas imensas nos mercados aí você via eu não entendo a teoria ou o Elielson tem uma teoria do senhorzinho e da senhorazinha que não consegue ficar em casa então tipo a comunidade é muito grande de idosos e eles não ficam em casa se não for realmente forçado na China dá para fazer mas aqui é democrático ou então eles estão vindo fortemente agora com a polícia e aplicando as multas e fazendo uma vistoria eu mesmo no trajeto que assim três quadros da minha casa o mercado o carabinieri estava na esquina e ele me pediu o que eu estava fazendo na rua eu falei que eu estava indo no mercado amanhã eu sei que eu tenho que ir na aposta então tipo eu já vou provavelmente eu passo por isso de novo então é uma série de seguranças a mais que eles estão tendo que tomar por causa dessa situação porque mesmo em quarentena a gente atingiu um pico de contágio foi o maior registrado desde o começo desde o primeiro hoje foi o maior então a situação está bem crítica aqui na Itália tem um temor de cientistas políticos de que as democracias ocidentais elas os governos democráticos ocidentais aproveitem a situação para implementar medidas de estado de exceção ou medidas em que em um tempo normal não se conseguiria implementar como é o caso por exemplo da Hungria que já tem várias denúncias várias acusações os jornais estão noticiando de que o governo local o governo nacional está tentando passar por cima do congresso está tentando passar por cima de outras autoridades para impor uma não sei se uma ditadura poderia até ser equivocado mas implementar medidas autoritárias né a resposta da Nova Zelândia está sendo assim já que vocês estavam falando do caso das democracias está sendo incrível ao meu ver comparado aos outros lugares principalmente que a gente está vendo esse problema em várias democracias que é a demora da resposta que é pensar que aqui não vai chegar ou que não vai chegar tão forte que a gente viu acontecer na Itália na Europa na Europa toda nos Estados Unidos e agora na América Latina então acho que teve uma fala na segunda-feira a primeira-ministra Jacinta ela fez um pronunciamento que anunciando o lockdown que seria daqui 48 horas ou seja nessa quarta-feira começou o lockdown aqui na Nova Zelândia nessa fala dela o que ela falou foi a Nova Zelândia atualmente tem 102 casos agora nesse momento que eu falo já são 205 mas no começo da semana eram 102 como um dia a Itália também teve 102 casos a gente sabe que milhares de pessoas milhares de neozelandeses vão morrer mas a gente pode deixar esse número ou maior ou menor então é responsabilidade nossa ficar em casa para que esse número não seja tão grande para que a gente não repita o que aconteceu na Itália e em vários outros países então desde isso ela anunciou na segunda-feira tendo 48 horas para as pessoas se prepararem durante essas 48 horas a partir do momento que ela se pronunciou no outro dia já não tinha mais escola funcionando já não tinha mais nada não essencial funcionando essencial aqui hospital farmácia serviço de entrega correio e serviços bancários e então teve 48 horas para para as pessoas que trabalham nesses serviços saberem o que iam fazer com seus filhos então durante essas 48 horas as crianças filhas de de pessoas que trabalham nos serviços essenciais ainda podiam ir para a escola e as outras crianças já não iam mais e aí a partir de quarta-feira ninguém mais vai à escola ou universidade aqui na Nova Zelândia e o lockdown está programado já para quatro semanas então eu acho que uma coisa que vai ser essencial aqui é que eles sabem o impacto que isso vai ter na economia já há muito tempo porque estão observando claro as notícias do mundo todo então desde o começo da segunda semana de março eles já lançaram um pacote econômico para as empresas continuarem pagando seus funcionários e também para os profissionais liberais e os desempregados podem ainda ir aplicar para o programa de desemprego para o benefício de desemprego mas e esse plano econômico ele é visa vocês vão ficar em choque mas no mínimo que 530 dólares os holandeses por semana por trabalhador ou profissional liberal 530 dólares por semana no mínimo eles não querem importar eu para lá quando eu falei das propostas do Brasil para a minha família aqui que está me recebendo aqui eles ficaram em choque porque eu fiz claro a conversão do real para o dólar neozelandês que daria 67 dólares a primeira proposta de 200 reais daria 67 dólares por semana e eles ficaram só que eu acho que era por mês no Brasil eles ficaram em choque completo mas então esse pacote acho que está desde 15 de março já está em vigor as pessoas já podem aplicar para isso e para vocês terem noção de como as pessoas aqui elas entendem é uma democracia mas as pessoas entendem o impacto que elas têm umas nas outras que a minha uma das minhas irmãs aqui ela mora numa fraternidade que é há 10 minutos de carro daqui e desde segunda-feira quando foi anunciado o lockdown a gente já está programado para não vê-la pelas próximas quatro semanas e ela é da família só está 10 minutos daqui e a gente não vai entrar em contato com ela a minha mãe aqui ela é enfermeira ou seja ela continua trabalhando e potencialmente poderia trazer o vírus para dentro de casa então quando ela chega em casa do trabalho ela trabalha durante a noite ela tira toda a roupa dela e bota já para lavar já se troca assim na porta de casa e vai direto tomar banho já deixa o sapato fora de casa tudo e eu acho que é gritante ver as notícias da Nova Zelândia e ver as notícias do resto do mundo percebeu como utópico as questões aqui de políticas públicas e afim estão à frente dos outros países né e é a magia do senhor dos anéis então eu acho que assim mesmo comparado com a Austrália que ainda está em lockdown mas ainda está permitindo muito a livre circulação das pessoas aqui está muito à frente né disso e então coisas que aqui podem fazer é as pessoas podem pegar o seu carro e assim com consciência não vai dirigir para o outro lado da cidade só para dar uma andada mas pessoas que têm cachorro e tal podem andar com com os seus cachorros gatos enfim animal de estimação a gente pode sair e andar em parques e praças e na rua mas tem que você pode ficar perto das pessoas que você está mantendo o isolamento ou seja as pessoas que estão dentro do seu isolamento social você pode ir com elas mas pessoas fora do seu isolamento social você tem que manter dois metros de distância então a gente até brinca que se a gente sair para andar com a minha irmã daqui a gente vai ficar todo mundo num grupo e ela vai ficar dois metros de distância longe da gente mas assim as pessoas estão respeitando muito isso teve um pânico inicial de ir comprar as coisas no mercado mas isso foi uma coisa que a primeira ministra deixou muito clara no mesmo discurso dela de que para as pessoas não irem panic buying comprarem pânico no mercado porque a Nova Zelândia tem plenamente comida para todos e que nem o mercado vai fechar vai ficar aberto hoje amanhã depois na semana que vem e as pessoas estão tendo mais essa consciência no outro dia eu fui no mercado e as pessoas que trabalham no mercado estão mantendo dois metros de distância cada pessoa na fila e tentando manter essa distância os transportes públicos ainda não pararam mas é muito engraçado porque eles botaram faixas aquelas de atenção que não pode sentar a cada um banco então tem o banco um que está travado outro banco um que está travado outro banco então ainda pode usar o transporte público mas com consciência e eu tenho visto que as pessoas têm muito essa consciência que eu acho que é já só entrando num adendo que eu acho que é o mais importante que essa pandemia mundial vai trazer já que a gente está falando tantas coisas de mortes e casos que é o entendimento do outro do impacto que eu o meu indivíduo tem no outro e eu acho que se a gente sair dessa pandemia entendendo que a gente não é sozinho que qualquer coisa mesmo mínima seja sair de casa ela impacta o outro a gente já vai sair como uma população global mais consciente acho que isso vai ser muito importante eu quero sair um pouco da questão de dados como eu disse eu não sei comentar dados eu não olho muito essas coisas até porque aqui eu acho que é até um método que eu arranjei para não endoidar porque os números divulgados aqui são falsos às vezes vão às vezes vêm hoje deu um erro no relatório que o Mandetta tinha pedido para o ministro da economia o ministro da economia fez errado voltou atrás então a questão das ajudas de custos que estão sendo dadas elas são incertas não se sabe como vão se dar então isso já caracteriza um pouco da estrutura que a gente está vivendo eu estava acompanhando aqui parece que saiu a notícia que o Congresso Brasileiro tinha aprovado agora 600 reais para autônomos MEI que está desempregado de mensal a princípio eu vi até um papo de redução de salário do servidor público eu pensei meu nem se fosse uma onda de câncer cerebral galopante o pessoal ia abrir mão dos seus valores então eu meio que desconectei um pouco porque eu sei que tudo agora é 2022 todos os discursos todas as narrativas todas as vozes que estão se colocando à frente querendo passar uma ideia fraca de líder elas estão mirando numa eleição então não tem como a gente olhar para lado nenhum a gente está sem líder para começar esse é o quadro então tudo que for dito agora pelo motivo eleitoreiro está sendo promessa de campanha já pode contar como promessas de campanha elas vão ser usadas na campanha tudo que for feito e o que não for feito enfim mas eu queria ir pelo lado analisar filosoficamente mesmo o que está acontecendo a ironia agora com essa coisa da liberdade de culto que foi o que mais me chamou a atenção por que liberdade de culto eles estão protegendo pela nossa constituição a liberdade de culto você não pode impedir culto e baseando nisso para romper a contenção mas mesmo pela própria ótica religiosa a falta de respeito com os outros seres humanos é estrondosa eu estava no mercado e foi aí que me veio isso eu estava no mercado e eu vi ovos de páscoa aí eu olhei aqueles ovos de páscoa e pensei cara a gente está na páscoa já a páscoa ela é uma festa judaica a princípio eu não sei se vocês sabem a páscoa ela tem muito a ver com o Pessach que é uma semana páscoa dos judeus e ela tem a ver com a décima praga do Egito que eles pintaram com sangue de cordeiro os batentes das portas as entradas das portas e guardaram seus filhos e aí os filhos tanto do faraó quanto os filhos dos egípcios mais velhos os primogênitos morreram então vem disso a gente está numa semana ironicamente religiosa que a reflexão deveria vir muito nesse sentido e essa coisa vai ter o ápice bem na nossa páscoa dia 12 por aí e isso me chamou muito a atenção eu falei olha só a galera pirando em culto religioso e elas não estão vendo a ironia religiosa com todos os sinais eles gostam de sinais então está aí tem um monte de sinal respeita se é por esse caminho que a gente pode abordar também e foi uma ironia muito doida que eu pensei o lance da festa dos pães asmos que eles comem pão sem fermento porque o judeu está sempre naquela correria 40 anos no deserto e tem que sempre fugir e na fuga do Egito essa semana também representa a fuga do Egito então é a festa dos pães asmos que foi traduzida na páscoa e a gente sempre fala os significados foram esquecidos e o significado cristão ele foi totalmente esquecido e os cristãos estão lutando para fazer essas reuniões e eu não vou nem buscar outras passagens bíblicas e coisas que justifiquem eles ficarem em casa sossegados e nem no sábado eles querem ficar mas já é só para ter um panorama e aí eu vi até fake news sobre Israel também eu penso cara os caras estão loucos mesmo porque eles vão trazer os fakes não Israel está tudo liberado está tudo funcionando lá e a gente saber que tem um pessoal trabalhando nesse nível e não reconhecendo nem a própria espiritualidade jogando com a espiritualidade mas não reconhecendo os sinais que são dados para a própria espiritualidade isso é um ponto de vista que eu tive que sei lá não tem muita utilidade pensar nesses termos mas talvez para eles deveria ter é interessante a gente pensar indo no fio da sua reflexão e também no final da fala da Pietra sobre o pensar no outro como a pandemia está levando a gente pensar no outro de maneira empática a gente se colocar no lugar do outro e parece que pois é mas mesmo assim esse tipo de valor foi esquecido pelos líderes religiosos a gente viu de ontem para hoje circular um resumo das falas de alguns líderes religiosos nos Estados Unidos e que de certa forma com a Duna com alguns líderes também aqui do Brasil sobre o enfrentamento dessa pandemia que é relacionar ao demônio relacionar alguma coisa a uma passagem bíblica que seja apocalíptica que seja uma consequência dos erros humanos na Terra enfim né e que essa semana isso foi duas, três semanas atrás e que nessa semana milhares de pessoas estão sendo contaminadas inclusive líderes um líder religioso que disse que isso não atingiria quem fosse devoto e tudo mais ele acabou falecendo por coronavírus né então tá claro que existe um grupo muito influente que orbita certos núcleos de decisões dos governos tanto estadunidenses quanto no Brasil e aí é por isso que acaba destoando né as medidas as políticas públicas daqueles que não seguem a orientação não seguem não sentem tanta influência desses grupos religiosos e aqueles que que e esses grupos religiosos eu digo assim não são todos é claro que não dá pra generalizar mas alguns fundamentalistas né é os que tem mais influência hoje no governo americano e no governo brasileiro e aí existe um terceiro um segundo elemento não só esse grupo religioso mas também um grupo mais que é curioso né é nacionalista mas também é muito vinculado aos grupos que influenciam o governo aos grupos financeiros né foi até uma fala do Maia do presidente da Câmara ontem hoje se eu não me engano que bom que o presidente Bolsonaro está escutando demais o mercado né está escutando demais os acionistas da Bolsa né então existe uma série de influências né que o governo o governo brasileiro o governo americano estão estão seguindo e e que leva e que esse pacote todo ele resume-se a um a um a um tipo de regime que é muito conhecido a gente conhece desde a década de 70 que é o neoliberalismo né tudo isso que a gente está falando traduzindo assim em outras outras palavras é a responsabilização do indivíduo tudo o que está acontecendo tudo todas as políticas todos os discursos pelo menos boa parte deles caminham para dizer o seguinte o estado não tem a obrigação de ajudar o povo brasileiro porque o estado ele precisa sair das costas do indivíduo então o indivíduo tem que se responsabilizar se ele se o indivíduo quiser sair para a rua ele vai ter que se responsabilizar por isso então se ele não quiser contaminar outras pessoas ele fica em casa e o governo aí é assim seguindo o fio desse discurso né então o governo não tem a obrigação de transferir renda para essas pessoas caso elas optem por ficar em casa então esse é um discurso que traduz traduz aquela fala do Bolsonaro é aquela né mais mais uma frase infeliz dizendo que ah o estado tem que sair das costas do indivíduo o estado não tem que parar com essa ideia do estado fazer tudo pelo indivíduo mas olha só né é claro que a gente está falando aqui de uma pessoa que eu acredito que todo mundo concorde que é uma pessoa muito ignorante é uma pessoa miúda né é uma pessoa que não consegue visualizar um palmo à frente então assim quando ele diz isso ele está querendo dizer que diante de uma pandemia onde um estado ele deveria cumprir o papel dele de proteção e aí sim nesse caso em particular em específico o estado deveria agir com todo o seu o seu o seu poder com toda a sua máquina fazer com que a população seja assistida né seja protegida e aí o que ele diz com esse discurso que o estado não vai arcar com as consequências de decisões individuais sobre se a pessoa quiser ir trabalhar precisar ir trabalhar ela vai e vai contaminar o estado não não tem responsabilidade sobre isso então isso aí acaba tendo um conflito né também porque é um jogo de poder né então o governo tem essa orientação mas precisa ceder um pouco ao que o congresso está pedindo o STF então o congresso consegue aprovar 600 reais né mas um pacote de 40 bilhões para ajudar microempresas isso não é nada do que vai impactar na economia brasileira né isso é um é um valor assim irisório se for comparar claro que resguardar das medidas proporções com aquele pacote americano de 3 trilhões né mas isso não é nada do esforço americano se comparado ao esforço brasileiro em relação ao combate à epidemia e isso vai ter consequências gravíssimas né consequências gravíssimas porque aí a gente está falando aqui sobre colocar a vida das pessoas numa num dilema na verdade seria antecipar esse dilema né que é o dilema que os médicos italianos estão tendo que lidar e os médicos americanos também os médicos de maneira geral nesses países que estão mais atingidos é quem vai sobreviver quem vai ter atendimento e quem não vai ter atendimento então o Bolsonaro já está antecipando essa situação olha vocês vocês não vão receber políticas públicas vocês não vão receber a proteção do Estado então isso isso significa o que? que o Estado que o Estado já está decidindo vocês vão ficar expostos e podem morrer e outros que têm acesso que têm dinheiro que podem se proteger vão se proteger e vão passar esses dois três meses tranquilos dentro de casa fazendo vídeo no TikTok né então essa é uma situação muito complicada eu tenho assim a minha fala de certa forma está sendo embasada por um por um por um pensador que eu gosto muito que é o Michel Foucault e ele fala sobre já no final assim né da sua da sua da sua vida ele ele fala sobre o biopoder né e o biopoder ele difere da tecnologia que a tecnologia para ele seria aquelas ferramentas de controle as tecnologias as técnicas né de controle vigilância que é característica daquela da primeira fase filosófica do Michel Foucault que aí veio o vigiar e punir né essa última fase do Michel Foucault sobre biopolítica é que passado essa tecnologia esses instrumentos de controle e vigilância ele passa a focar na questão da regulamentação ou o que ele vai chamar de governamentabilidade ou as formas em que um governo encontra para regulamentar a população dizer quem vai viver e quem vai morrer então a vida ela é politizada né e aí ele faz uma distinção em que se na na idade média ali para o início da idade moderna existe o soberano né no termo mesmo roubesiano né a salve mal no termo roubesiano de soberania ou dos contratos de Rousseau né e Locke de que o o soberano ele tem ele tem nas mãos dele a decisão a escolha de 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 se aquela pessoa vai morrer e quem vai sobreviver né quem vai quem vai morrer logo o outro vai viver então ele tem a espada que vai decidir quem que vai 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 morrer isso é importante porque aí a partir do momento em que essas tecnologias de controle e vigilância elas são implementadas muito guiado pela ciência a gente vai ver um esse segundo movimento que aí em cima da população é controle populacional é que é demográfico que é também sexual né quantos filhos regular reclamar quantos filhos como é que vão ser criados como é que vão vão crescer como é que vão estudar e depois lá pra frente como que eles vão morrer e aí muda o discurso não quem vai morrer mas quem vai viver então onde que eu quero chegar o estado hoje tá dizendo isso brasileiro tá dizendo isso quem vai viver quem vai viver hoje no Brasil são pessoas que tem recursos e vão conseguir passar dois três meses aqui agora os demais vão ser largados a morte a própria sorte né isso é uma isso é é claro assim no discurso né se a gente for usar essa lente do Michel Foucault né para colocar de poder e aí eu até trago um outro autor se vocês tiverem interesse que é o Achille é um é um pensador africano se não me engano ele é senegalês ou nigeriano mas aí ele vai colocar em que ele vai aprofundar essa biopoder não vai falar sobre a vida né a decidir quem vai viver não é mas ele vai retornar aqui dentro das das instituições contemporâneas existe ainda essa esse pensamento de que quem vai morrer não é quem vai morrer não é ok a gente tem as políticas públicas que vão proteger pessoas determinados grupos na sociedade e outros não outros vão deixar a própria sorte né e aí ele vai chamar de necropolítica é a forma como a gente vai gerir a morte como que o Estado gere a morte quem vai morrer como que vai morrer quando vai morrer do que vai morrer então eu acho que a gente tá vendo muito isso assim um Estado da morte é um discurso é o pronunciamento do Bolsonaro né na terça-feira na segunda-feira na terça-feira é um discurso da morte né é um discurso que tá colocando as pessoas em risco isso é assim é inacreditável a necropolítica eu conhecia como tanatopolítica né a Márcia Tiburi que é conhecida aí da galera ela trabalhava muito nesse sentido e essa questão do cálculo da morte dentro da economia é fundamental pra entender o que se passa na mente de quem tá administrando os poderes e não pode ser dito isso não pode ser dito isso não pode ser colocado de maneira nenhuma mas o modo como a gente vê as taxas de mortalidade dentro de determinados grupos é um indicativo de que a sociedade construída acidentalmente ou não pra isso é o que ela faz e a partir do momento que faz ela tem que continuar fazendo isso porque criou o grupo não um grupo só criou os grupos as elites que pressionam a coisa pra andar como tem guerreiam entre si mas pressionam a coisa pra andar como tem que andar a questão da crise vai vir é o que pode explicar por uma maneira por uma linha racional a atitude não só do Bolsonaro mas a atitude do Bolsonaro do Trump do Maduro do Amno como é do México lá e de todos os populistas que viram nessa crise o ruído do discurso porque o indivíduo o egoísmo aquelas coisas que estão aquela racionalidade ligada ao contrato e a propriedade se desestabilizam quando o que está sendo colocado é vida aí o que eles têm que fazer eles têm que racionalizar isso aí porque não tem estrutura vai vir não tem estrutura tem alguns lugares que tem estrutura ok você tem um estado forte você tem a China a China determina esse determinante em cima do indivíduo é fundamental para você fazer qualquer protocolo de estado funcionar então o que acontece você está dentro de um estado quebrado você está dentro de um estado em que às vezes nem é quebrado mas você ganhou o estado com o populismo rachou o discurso porque o populismo não presta para o estado o estado tem que estar acima disso então o que você faz se você tem um estado grande como o estado você tem que voltar a trás você tem que recuar não tem jeito fala assim desculpa isso aqui é uma brincadeira as instituições agora tomam conta elas vão orientar a minha fala em vez de eu ficar fazendo discursinho igual o Trump com biquinho eu vou escrever uma carta entende eu vou ser estado mas no estado quebrado o estado quebrado ele não tem background ele não tem caixa aí começa o populismo a falar pô peraí como é que a gente faz quando a gente é uma guilda lá na Itália onde vem o Maquiavel né Maquiavel fala é mais fácil pro cara esquecer que mataram o pai dele do que esquecer que pegaram a propriedade dele isso é princípio básico de realismo de racionalismo lá da base aí os caras populistas porque o populista esquece esse negócio de direita e esquerda esse negócio nem existe pra começar isso é coisa pra zumbi comer e falar assim ah beleza ok fui na urna dei meu voto legitimei o processo político-democrático que os partidos engendram né eles são populistas eles pertencem a mesma raiz de resolução de problemas que é eu não tenho caixa eu não tenho estado então eu vou pra Maquiavel a propriedade vale mais do que a vida só que eu tenho que fingir ainda que a vida vale alguma coisa só que a coisa ficou crua e ao mesmo tempo outro problema que se coloca também é que quando o assunto é pandemia a tanato política dá uma balançada também porque é eu é o Boris Johnson né e mais uma peraí então peraí estão pegando então tem que ver os resultados tem que ver a cura a partir do momento da cura a tanato política ela vem mais forte porque aí você ganha mais poder decisório sobre isso então se há isolamento o isolamento há pela racionalidade também se há tipo assim pô a gente precisa se isolar porque se fosse só pobre que morresse eles falavam dane-se nenhum lugar do mundo vai isolar nenhum absolutamente nenhum lugar do mundo tem que isolar nada pobre tá morrendo ok fato todo dia morre pra que que eles iam a única coisa que é democrática a única coisa democrática nisso tudo é o vírus né sim sim o vírus por mais que a gente queira ter uma ótica de elite porque a elite realmente pode se tratar pode correr pelas vagas em hospitais privados o negócio é tão contagiante que vai levar toda a elite pro hospital privado então são sistemas que se quebram as pessoas às vezes a gente quer legitimar o SUS e sai que lindo o SUS só existe por causa da corrupção o SUS só existe e sempre vai existir no Brasil porque é um bom ambiente é uma bolha ótima de roubo é uma coisa ótima pra você ter um orçamento gigantesco onde você sempre vai poder meter a mão esse é o SUS agora se tem profissionais éticos lá dentro ok é lógico que tem mas eu digo pra quem gere o orçamento tem que ser meio iludido pra achar que a ética reina sobre quem gere o orçamento então dentro dessa crise de estrutura deixa eu só colocar aqui que a questão que vai valer é a manutenção desse discurso você precisa de Estado você não tem Estado porque as instituições elas são fracas tanto que elas perdem pra narrativas de discurso com exceção do Trump e o Trump tem que botar o rabinho entre as pernas por quê? porque ali a gente tá tratando uma hegemonia e quando ele faz isso o que ele faz? ele abre espaço pra quem pra quem é mais forte que ele e aí entra Putin e China e Putin é um cabra cabra quente né e China nem se fala na máquina que tá se tornando a China então o Trump tá vacilando vamos ver se os americanos agora os estadunidenses vão ficar insistindo no cara depois de uma dessa né porque o impacto vem qual o planejamento depois a gente chora aí começa a corrida deixa a parada estourar em quem tem seguridade social que é porque um Estado se legitimaria ético é na seguridade social ok aí vai fazer igual a Nova Zelândia como a Pietra disse né vai deixar bem o pessoal a pessoa tá tranquila inclusive a minha teoria sobre os velhinhos é isso os velhinhos estão aposentados ali pensando eu não vou perder minha aposentadoria então aquela coisa fisiológica de dizer assim pô o que me interessa nessa fisiologia nessa cultura aqui que não me dá expectativa de sonhar de ter objetivo de ter uma relação interpessoal boa comer eu tô recebendo minha aposentadoria eu vou pra rua aqui e tal o caos não acontece enquanto você não ameaça a propriedade então eles estão saindo na rua mais porque quem tá ameaçando a propriedade tá sendo ameaçado pelo emprego o que a seguridade do Brasil também não resolve e quando resolve é com motivos eleitoreiros pensando na próxima eleição e aí o que que acontece em seguida você vai chorar porque vão acontecer as milhares de mortes então estão pensando lá na frente o que que eu faço né vai começar uma corrida agora quem chora primeiro ah o Dória vai aparecer chorando no estado de São Paulo ah milhares de mortes o Bolsonaro voltar atrás chorar porque na hora que o Bolsonaro chorar o secto vai cuidar de justificar o choro dele e falar nossa que homem santo ele chora pela nação nossa como ele a gente tem que perdoar porque eles querem colar essa coisa do homem comum da humanidade do homem medíocre porque isso funciona pra justificar depois as porcarias porque aí pega e fala assim ah mas o cara errou ah o cara voltou atrás ah o cara como a gente porque a gente sempre tá fazendo isso não isso pra um líder de estado é ruim né bem deixa eu ver se eu posso colocar mais alguma coisa nesse sentido né bem pra sair dessa condição sempre entram estruturas geopolíticas né então não adianta a gente tentar falar assim ah e saídas para o Brasil o Brasil tá colocado desde a corrupção até suas precariedades por um jogo geopolítico o Brasil ele não pode ter uma seguridade social a se pensar porque automaticamente ele viraria um estado forte né não um estado inchado um estado forte porque forte porque com uma renda mínima básica de verdade porque eles vão fazer essa emergencial mas vamos supor que tem uma de verdade automaticamente o estado melhora automaticamente então isso não é interessante pra colocar o Brasil no xadrez mundial porque o xadrez mundial já tem ali os seus problemas já tem as suas elites brigando não precisa de uma elite brasileira a elite brasileira tem que estar submetida aos interesses de outros e agora inclinou bem para os Estados Unidos é isso que eu tenho pra dizer por enquanto e é isso na próxima edição quem sabe não vem mais uns acho que só pra deixar uma mensagem mais leve no final é que como a gente já falou dessa do impacto que a gente tá vendo do eu do outro e de todas as pessoas independente do que o líder religioso político estiverem falando entenderem que a responsabilidade da vida do outro está na sua mão então fique em casa e assim você vai estar salvando várias pessoas fique em casa e tentem não enlouquecer vendo todas as notícias desse momento atual tirem esse tempo pra descansar se quiserem pra ler livros pra se informarem de outras coisas mas fiquem bem essa mensagem é muito importante de praticar um pouco a empatia que tá faltando às vezes até de se reconectar né agora se tem tempo e as pessoas tem esse recurso tecnológico de poderem conversar onde estiverem como a gente está mas assim se tem mais uma mensagem que eu quero deixar é gente fake news tá por favor sigam os dados oficiais vejam todas as se tem um deus pra mim agora sobre essa questão é o átila tudo tudo que eu vejo do átila é ah quero saber alguma coisa no sentido científico vai lá pesquisa pessoas que são gabaritadas que realmente estão falando sobre a realidade acabou hoje eu ouvi ele falando que talvez seja o momento das pessoas voltarem a compreender o valor da ciência sabe de deixar um pouco dessa descrença sobre vacinas sobre essas coisas ele diz talvez seja o momento mais feliz de todas ser empreitadas vai ser o momento que ele como pesquisador de vírus como biólogo vai estender a mão pro pessoal que é contra as vacinas e falar tá aqui a cura entendeu meus dois recadinhos são assim também a questão da ciência eu vi um rapaz falando até convidei ele também pro hangout porque o cara é muito referência pra mim e ele fala que nesses momentos de perda e escuridão total do que vem à frente de um desconhecido real é onde a ciência se faz se faz nova se descobre o que é conhecimento de verdade porque cabe muita teoria então a gente tem mais liberdade pra teorizar e exercitar conhecimento porque a gente não tá delirando a gente tá vendo uma realidade que assusta todo mundo geral né e a outra coisa é então a partir desse momento se fica uma lição é vamos nos organizar porque organização política ela tem que ter racionalidade ela tem que haver um novo iluminismo né nós temos que admitir que se há comportamentos de líderes assim é porque nós estamos numa nova idade das trevas então tem que haver iluminismo esse iluminismo vem do que? da organização mesmo que estejamos decepcionados com tudo que a gente vê por quê? porque são pessoas medíocres acendendo não querendo dizer que as pessoas comuns não devam acender mas as que acendem geralmente elas vêm com os valores deturpados que são criados na miséria mesmo que elas tenham berço de ouro isso não isenta elas mas a miséria está em qualquer lugar então ela cresce floresce vai concorrer dentro de democracias e dentro das democracias elas encontram muito espaço ainda para exercer essa miséria e aí a gente fica decepcionado aí a gente não quer virar um advogado a gente não quer virar um jornalista a gente não quer virar um político principalmente porque pensa cara a gente tem que jogar o jogo que jogo? o jogo aí está aí agora o jogo derrubaram um monte de peças do tabuleiro e aí? podemos criar novas regras é isso bom eu no meu recado final vou ser mais breve talvez já fazendo a fala final quero agradecer ao Renan a Pietra o Eli principalmente o Eli e o Renan que me chamaram para tentar ressuscitar essa ideia do podcast ou pelo menos se não virar um podcast pelo menos a gente uma conversa bacana com gente bacana e é isso eu agradeço a oportunidade e até a próxima é isso aí valeu então até a próxima obrigada até a próxima a próxima Tchau, tchau.